Quando eu te vi, foi ali que eu me entreguei O seu sorriso me mostrou o que eu já sabia Que você é a razão do meu querer A direção que o meu coração seguia Tá errada sobre estarmos em direções opostas Não estamos, você é minha única direção Se eu não te pedir pra ser minha, vou me arrepender Porque eu sei, no fundo do meu coração Eu prefiro morrer amanhã do que viver Cem anos sem te conhecer O nosso amor é como o vento, não posso ver Mas posso sentir Meu sonho nunca será completo sem você nele Eu não sei o que teria me tornado sem você aqui Cada dia ao seu lado é uma pensão que eu ganho Sei que demorei pra perceber Mas eu amo você Desculpe a demora, mas agora eu sei Que sem você eu não sou ninguém Seu destino nos uniu, então vou seguir Essa estrada que me leva só pra ti Porque no coração sempre soube a verdade Você é o amor da minha vida, minha felicidade Eu prefiro morrer amanhã do que viver Cem anos sem te conhecer O nosso amor é como o vento, não posso ver Mas posso sentir Meu sonho nunca será completo sem você nele Eu não sei o que teria me tornado sem você aqui Eu amo você Escolve um minuto em que a conheci E agora meu amor Eu só quero te fazer feliz Eu amo você Não há mais dúvida em mim Você é o meu começo, o meu meio e o meu fim Você é o meu ser, o meu fim Eu prefiro morrer amanhã do que viver Cem anos sem te conhecer O nosso amor é como o vento, não posso ver Mas posso sentir Meu sonho nunca será completo sem você nele Eu não sei o que teria me tornado sem você aqui E não vou ser Sobre um minuto em que a conheci E agora meu amor Eu só quero te fazer feliz Eu amo você E não há mais dúvida em mim Você é o meu começo, o meu meio e o meu fim Eu não sei o que teria me tornado sem você Eu não sei o que teria me tornado sem você Eu não sei o que teria me tornado sem você O meu máximo é que eu tenho que Understand Música Eu não sei o que estou fazendo